Boa noite. O documento de hoje tratará de um assunto intrigante. Astros. Onde ficam? O que comem? O porquê de tanto estrelismo e frescura? Agora, o documento para o aló. Pessoas geniais, formadores de opinião ou meros metidões. Os astros são pessoas com grande visibilidade na mídia e que exercem uma enorme influência na sociedade, seja no modo de se vestir ou mesmo em suas atitudes. Nem sempre essas influências são positivas, o que leva muitas vezes os jovens adquirirem comportamentos difíceis. A indústria fonográfica movimenta bilhões de dólares por ano. Muitos nomes se destacam nesse meio. É o caso do cantor, compositor, ator e gasto Zabu. Em sua passagem pelo Brasil, o cantor Zabu revelou a nossa equipe que também passou por maus momentos em sua carreira. Zabu nos conta que em 1993 sua carreira encontrava sem declínio. Fruto do sucesso da dependência química, Zabu naquela época, era alvo da mídia, se encontrava no corpo das manchetes. Eu ia até o fundo do poço. Cheguei a injetar lama nas minhas veias e tomar chá de fita. Mas graças a Deus eu me guia e sou sucesso em todo o mundo novamente. Os rastros são muito exemplos. Existem empresas especializadas em atender as exigências dos artistas mimados. Uma delas é a superfluo production. Nosso trabalho começa exatamente onde a cabo do produtor. Quando o produtor não consegue produzir determinada coisa, ele recorre a nós para atender as necessidades dos artistas. E quais foram as exigências mais absurdas? Conta pra gente. As mais absurdas? Bom, o Kid Rock, né? Sabe o Kid Rock, uma vez pediu duas girafas africanas para colocar dentro do camarim dele. A gente teve que aumentar o pé direito do camarim para que coubessem os dois bichos. Outra exigência absurda, deixa eu ver, o Barry White uma vez pediu estrogonofe de baleia e depois não contente para jantar pediu carpaccio de coala. Essa foi muito absurda. Teve uma vez também o Maradona. O Maradona pediu dez quilos de cocaína. Mas isso não foi nada absurdo. A gente já esperava. Onde estão os artistas? Estão os baba-ovos. Onde há um baba-ovos? Existe sempre um aparecedor. Beijoqueiro é um aparecedor nath. É um parasita de famosos. Olha que legal esse aqui, olha. Esse aqui foi quando beijou papo, olha. Beijou papo, né? Esse aqui é legal. Beijou Elvis. Foi quando beijou Elvis, esse aqui. Esse aqui também eu beijei o Bin Laden, dessa vez. Lá em Nova York. Ele tava lá em Nova York, eu beijei ele, mas já fiz muito perigoso também, eu tiro na perna. Você não acha que é um pouco arriscado viver essa vida de beijoqueiro? Você acha que vale a pena? Ah, não acha nada. Eu adoro, adoro beijar. Inclusive, eu tô até comenta beijar você. Tô comenta beijar você. Eu, eu, filho. Eu, Bruno. Faz aqui. Faz aqui. Faz aqui. Nossa equipe demorou algum tempo para se desvenciar do beijoqueiro. Após duas horas, a equipe do documento do O.O. conseguiu sair de sua casa. Então foi isso, gente. No programa de hoje, abordamos um tema duxulo. Astros. Boa noite. A porta tá quente. A porta tá quente, porra. A porta tá quente, porra. A porta tá quente, porra.